Vai malandra, eu tá louca, tu brincando com o bumbum Vai malandra, eu tá louca, tu brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguenta, se te olhar, descer, quica até o chão Se rebola gostoso, limp, não me olhando, eu te pego de jeito Só começar embrasando contigo, é taca, 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 taca